Louve a Deus, ele tem chave de madeira para abrir o mar Tem ar-condicionado na fornalha pra esfriar E hoje o céu hoje se quebra o freio e socor Louve a Deus, já de exército de anjos vira contemplar E com coragem o inferno você vai enfrentar Só no olho verá que você é vencedor Louve a Deus Louve a Deus, ele tem chave de madeira para abrir o mar Tem ar-condicionado na fornalha pra esfriar E hoje o céu hoje se quebra o freio e socor Louve a Deus, já de exército de anjos vira contemplar E com coragem o inferno você vai enfrentar Só no olho verá que você é vencedor Louve a Deus Louve a Deus, já de exército de anjos vira